A área de Fonoaudiologia ganha mais um curso do Portal Educação. Preparamos para os profissionais que desejam investir nos conhecimentos de Home Care. O curso de 60 horas tem como objetivo informar você, participante, o atendimento de forma personalizada do seu paciente, instruir sobre o risco de internações ou reinternações hospitalares. Conheça sobre disfagia, Home Care, linguagem e muito mais no curso de Fonoaudiologia Home Care. Matricule-se agora mesmo, acesse www.portaleducação.com.br. Portal Educação, conhecimento para mudar sua vida.